Jorge chegando para seu lateral esquerdo do São Paulo de graça! Salve, salve meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou te atualizar aqui de todas as notícias do São Paulo e tudo o que está acontecendo com o nosso Tricolor. Antes de mais nada, aquela coisa que sempre vou pedir para você para deixar o like. Já chega deixando aquele like que ajuda demais a gente. Também vou pedir para você se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva no canal. Mais de 50% das pessoas que assistem os vídeos aqui diariamente não são inscritos no canal. Então peço para você que se inscreva, vai ajudar demais a gente. Também vou pedir para você que comente as notícias aí no campo de comentários. Isso também é muito importante para o nosso vídeo. Lembrar que é você para garantir a sua camisa de time. O link no comentário fixado. Você chega lá, você pede a sua camisa, tem todos os tamanhos. Personalização grátis. Prete grátis para todo o Brasil. Se você falar que veio aqui através do canal do Barbudo Tricolor, beleza? Galera, vamos lá, sem mais enrolação, começar aqui com o primeiro assunto do vídeo. Que é o seguinte, né mano? Assumiram a Federação Paulista de Futebol. Assumiu que errou no jogo do São Paulo. No jogo choque rei ali. Habitado por Matheus Canansan e também pela Arrapita de Vaz. Se não me engano o nome dela é Daiane. Teve muita polêmica e eles vieram a público reconhecer que estavam errados. Que eles erraram ao assinalar que o Pablo Maia, a entrada no Pablo Maia não era para vermelho. Não deram ali o cartão vermelho para o Richard Hughes. E também que o lance do Luciano, como tinha sido o pênalti no Murilo, era para ter sido o pênalti também no Luciano. E esse pênalti não foi marcado. Eles reconheceram o erro entre aspas, tá galera? Reconheceram o erro entre aspas. Tirar aqui um panorama geral do que foi isso aí que aconteceu. Um membro da comissão de arbitragem reconheceu que eles estavam errados. Só que a FPF entende que a opinião de um deles não representa a opinião geral. E por isso, o árbitro Matheus Kandansan continua com total respaldo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nesse final de semana ele vai apitar outro jogo. E na fase decisiva, ele é o árbitro mais cotado a apitar os jogos decisivos. Inclusive, de todas as fases da parte final do Paulistão. O que é uma vergonha. Mas eu te pergunto, você esperava algo diferente disso? Porque eu não esperava. Era lógico que esse cara não ia sofrer nenhuma punição. Era lógico que eles não iam assumir a incompetência deles. E era lógico que em tudo isso, o prejudicado é o São Paulo. Que se tivesse vencido o Palmeiras, estaria hoje já classificado. E para a última partida do Paulistão, a gente não estaria com a pressão que está agora. Mas eu prefiro assim. A gente vai ganhar do Ituano. E mesmo que não ganhe, mesmo se a gente não conseguir a classificação, eu vou ficar de boa. Porque esse campeonato aí, na minha opinião, nem merecia a atenção do São Paulo. Paulistão colocava jogador de base, Paulistão colocava jogador só para pegar entrosamento. E já estava excelente. Mas eu quero saber a tua opinião. Deixa aí nos comentários. A FPF também convocou Júlio Cazares e Leila Pereira. Uma reunião entre os dois, depois de toda a treta que teve. Todos os assaltos de Júlio Cazares e Belmonte. E a Leila falando que queria desculpas. Chamaram os dois ali numa reunião que no dia ninguém sabia. E aí, um dia depois, vazou que essa reunião aconteceu para fazerem as pazes. Parece que lá não teve nenhum conflito, não teve nenhuma farpa. Apenas um acordo de que, nas próximas vezes em que São Paulo e Palmeiras se encontrarem, os dois vão se organizar ali para já saber de antemão o que é que vai acontecer. Vai ceder ali o espaço para a coletiva de imprensa? Não vai ceder? Isso já vai ficar organizado previamente pelos dois aí, né mano? Quando acontecer novamente o Choque Rei, que pode inclusive acontecer na fase decisiva do Campeonato Paulista. E aí, lógico. Além disso, tiveram aí depois que a Leila Pereira, simplesmente a Leila Pereira, ela não queria aceitar essa desculpa. Ela foi porque teve que ir, foi chamada para comparecer, para conversar com o Júlio Cazares. Mas ela não aceitou desculpa coisa nenhuma, tá? Ela ainda espera uma desculpa oficial, seja por declaração ali em coletiva, antes ou depois do jogo, alguma palavrinha que dá para o jornalista, ela espera uma desculpa para todo mundo ver na mídia pelo que ela passou no Morubi e como ela foi tratada. E pelo amor de Deus, né? Eu espero que não, que o Júlio Cazares não faça isso porque não faz o menor sentido ele pedir desculpas. Não estávamos errados. Inclusive, nós fomos frontalmente prejudicados. E a atitude correta da dona Leila era se posicionar também contra. Porque se ela não entende que o time dela foi amplamente favorecido, ela entende, pelo menos, que a arbitragem é péssima, é incompetente e que hoje é o São Paulo, mas amanhã vai ser o clube dela que vai ser prejudicado. E que esse tipo de coisa não pode ficar assim. Essa é a minha opinião. Mas quero saber de vocês, deixe aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. A próxima notícia que eu venho trazer aqui para vocês é que tem muita gente aí preocupada. Mano, zagueiro canhoto, mano, lateral esquerdo. E lógico, a gente trouxe aqui para vocês que tem uma janela de transferência que está encerrando entre hoje e ontem aí, né? E aí a galera, mano, entrou em pânico. Nossa, a gente vai para Libertadores sem um lateral esquerdo. Calma lá, campeão. Calma lá. Essa janela, ela fecha, mas vai abrir outra janela. E essa outra janela abre do dia 1 de abril até o dia 19 de abril, beleza? Então, nesse espaço de tempo, o São Paulo aí também terá como contratar, fazer contratações. E olha, o que a gente está apurando para vocês é que além do zagueiro e também do lateral esquerdo, o São Paulo pensa em mais um médio campista, mais um meio campista, porque o seguinte, Luiz Gustavo aí realmente frustrou um pouco com os planos do São Paulo, com essa contusão que ele teve, né? Toda contusão nessa idade, nessa fase do jogador, demora um pouco mais para ele se recuperar. Então, o São Paulo entende que, por causa disso, precisa de um cara com mais vigor físico, né? Mais novo para essa posição. Até porque, na metade do ano, é quase que iminente que a gente vai vender o Pablo Maia. E por um valor muito bom, até depois desse... E dele ter sido convocado para a seleção. E a gente não pode ficar aí, né? Dependendo do Luiz Gustavo e só ele para a posição de primeiro volante. Quero saber a tua opinião. Se tu também acha que isso também é uma posição carente no elenco, deixa aí nos comentários. E vamos às principais notícias. Antes de lembrar aqui a você, deixar o like se ainda não deixou. Também se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E também lembrar para você garantir a sua camisa aí no link que está no comentário fixado. Não perde tempo, manto dá mais alta qualidade, melhor pano do mercado e já vai lá e já garante o seu pedido, beleza? E o que a gente traz aqui para vocês realmente é algo muito preocupante. John Texto, presidente do Botafogo, fez a declaração muito forte. Um dia depois do jogo do Botafogo contra a equipe do Red Bull Bragantino pela pré-Libertadores. Onde o Botafogo venceu a partida. John Texto faz uma revelação impressionante. Acho que tudo tem a ver com o que a gente está falando aqui sobre arbitragem, sobre qualidade, incompetência e também respaldo desses incompetentes por parte das liderações. John Texto garantiu. Ele cravou. Crava aqui, John Texto. Ele cravou. que tem aí áudios que comprovam árbitros reclamando que não receberam a sua propina. Não recebeu a que ele faz me rir. E aí é lógico que isso indica manipulação, indica favorecimento da arbitragem, por parte da arbitragem contra alguns times. Ele que reclamou tanto quando o Botafogo perdeu o seu título de campeão brasileiro ali na reta final para a equipe do Palmeiras. Mas ele, mano, ele cravou. Ele vai provar. E nos próximos dias nós teremos muita notícia e muita coisa para comentar a respeito disso. E que isso promete pausar o campeonato brasileiro para resolver isso por questão de corrupção. Ele completa falando que ele não endereçou essas falas, nem fez nenhum tipo de acusação ao presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Que ele apenas está falando que o Edinaldo Rodrigues preside, administra, comanda uma organização que nitidamente está muito mal organizada. Espero, cara, que de fato ele tenha esse áudio. Eu não acho que o John Textor vai falar um negócio desse sem possuir tais provas. Seria bem leviando da parte dele. Seria bem complicado para ele judicialmente. Não que ele não tenha dinheiro, né? O cara tem o dinheiro, ele tem um lajeira, ele tem o faz-me rir. Mas mesmo assim, cara, surge a imagem dele como um baita de um gestor, baita de um administrador, investidor que ele é, né? Na minha opinião. Quero saber a tua opinião. Deixe aí nos comentários. E vamos para a próxima notícia que é a seguinte. Muita gente estava me perguntando sobre a renovação do Arboleda. Barbudo, mas e a renovação do Arboleda? E a renovação do Arboleda? Se vocês não lembram, eu vou refrescar a memória de vocês. No começo da temporada, tivemos ali aquele embrólio, né? O Arboleda vai renovar, não vai renovar? O empresário dele falando que ele só vai jogar quando ele renovar. E que enquanto isso não tivesse decidido, ele não ia treinar. Pois bem, ele treinou, ele jogou, ele foi campeão da Supercopa. E agora fica essa questão de novo. Por mais que tenha saído aí da boca, né? Da direção, por mais que ele tenha voltado a treinar o que indicava um acerto, tem aí um problema, tá? Tem aí um problema e esse problema é o seguinte. O contrato ainda não está assinado. E eu poderia chegar aqui para vocês, ah, mas vai ser assinado. Pode comemorar, torcedor, mas a verdade é que é para se preocupar sim, tá? Depois dos casos do Caio Paulista, aí, que a gente viu que enquanto não está assinado, não está valendo. E o caso também do Rômulo Rodrigues, que eu comentei diversas vezes aqui para vocês. Enquanto não estiver assinado a rescisão, não está valendo. Por esse motivo, sim, é para se preocupar com o Arboleda. Mas amanhã eu vou trazer algo mais ainda preocupante para você sobre esse caso. Não perca, porque realmente você vai ficar bem preocupado com isso, tá? Mas vamos aqui para a próxima notícia, que é a do Jorge, tá? Vocês sabem, o São Paulo não é porque contratou o André Silva, pagou 20 milhões do Ferrarinha, que a gente está nadando em dinheiro. E aí, ontem, o Santos rompeu o contrato com o Jorge, devolveu o Jorge, que estava emprestado ao Santos, para o gigante Palmeiras aí, que a gente cansou de falar desses dias aqui, tanto problema que a gente teve com o Palmeiras. E aí, chegando no Palmeiras, o Palmeiras rescindiu o contrato do Jorge. E aí, muito torcedor do São Paulo vem me perguntar, e aí o Jorge, o Jorge, e o Jorge, e você contrata o Jorge, ou não contrata o Jorge? A minha opinião, tá? Eu contrataria o Jorge. Pensa comigo, o Palmeiras contrataria um jogador, ainda mais na fase que estava contratando o jogador, se ele não fosse bom? O Fluminense, pediria o contrato desse jogador também, Fernando Diniz, se ele não fosse bom? Santos aí, mano, tá com o time bom, arrumado, pediu a contratação do Jorge. Pediria se ele não fosse bom? Essa é a minha opinião. Aí vocês vão falar, ah, mas ele não joga bem faz tanto tempo. Mas ele já jogou, e quando ele jogou, ele chocou o mundo, rapaziada. Aí você pode argumentar, ah, mas ele tá fora de forma, por isso ele não se deu bem no Santos. Que ele entre em forma aqui. Mas parece que o negócio do Jorge, o problema do Jorge, é que ele, mano, ele não liga tanto assim pra carreira. Mas assim, qualidade ele tem. E pra mim, esse negócio de, ah, ele não foi bem no Santos, isso pra mim não é motivo pra nada. O Luciano era reserva, o Rafinha era reserva, o Caio Paulista ninguém nem sabia o que era, e foi bem lá na lateral esquerda. Então assim, isso pra mim não é muito motivo pra descartar jogador não, tá? E eu aproveitaria naquela que eu falei pra vocês, é um jogador de qualidade. Tentaria mudar ali o mental dele, tá? O Carpino é bom com o trato de pessoas? Pois muda o mental do cara. Contrata ele por produtividade, certo? E faz esse cara virar, mano. Porque é aquilo que eu falo pra vocês, jogador bom, a gente tem que esperar a oportunidade. E essa é a oportunidade, a gente vai ter que negociar com o Palmeiras, ele não pertence mais ao Palmeiras. E a gente precisa de lateral esquerda. Eu te garanto que pior do que o Wellington, pior do que o Patrick, que não tá pronto, não tô falando que o Patrick não preste, tô falando que ele não tá pronto. Eu te garanto que ele não é. Eu te garanto que ele não é. Então assim, eu tentaria. Essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Mas o fato é que esse cara também é agenciado pelo mesmo cara que agencia a carreira do Caio Paulista. Meu empresário, Eduardo Uran. E aí você vai falar, nossa, então esquece. É, realmente esquece. Realmente tá difícil conversar com esse cara depois do que aconteceu com o Caio Paulista. Mas, atenção, o Michel Araújo também é do mesmo empresário. Ele tá aqui até hoje e tudo tende a que ele continue, que o São Paulo compre os direitos do Michel Araújo. Então será? Será que por negócio, será que por bufunfa, por oportunidade, não seria melhor deixar o orgulho de lado, sentar e negociar? A minha resposta pra ele seria não. Eu não faria isso. Mas eu contrataria o Jorge. Só que por esse fato dele ser do empresário Eduardo Uran, eu deixaria isso pra lá e iria atrás de outros nomes. Tá? Mas eu quero saber a tua opinião, o que é que tu acha. Deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Garanta sua camisa, link, comentário fixado. Tamo junto. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.